Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez trago para vocês os buffs e nefes da atualização 3.1 do Venglory. É muito importante que você assista esse vídeo por completo, para ficar ligado em todas as mudanças. Isso vai ajudar demais na sua gameplay na atualização 3.1 do Venglory. Saber o que mudou em um herói pode determinar sua vitória em jogo. É importante saber qual herói teve um buff e qual herói teve um nefes para não fazer a escolha errada no draft. Mas antes de tudo, eu conto com o seu apoio para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos de Venglory aqui para o canal. Por gentileza, clique no joinha. Cara, isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui para o canal. O joinha é uma ferramenta de avaliação e também ajuda a ferramenta do YouTube a sempre te mandar vídeos novos. Também verifique o sininho ao lado do botão inscrever se está marcado para todos ou ocasionais. Coloque em todas, porque se você colocar ocasionais, você vai receber a notificação de um vídeo por ano. Lembrando também que todas as redes sociais do canal estão aqui na descrição. Aviso sempre lá quando tem vídeo ou live aqui no canal. Vamos iniciar falando da Alpha. Ela teve algumas mudanças aí no seu atributo, bônus heróico e segunda habilidade. Começando pelo seu atributo de saúde aí que foi reduzido, caindo mais no late game. Seu bônus heróico também teve uma mudança. A saúde mínima após a reinicialização acabou tendo uma redução. Ele caiu de 50% para 40%. Para finalizar as mudanças na Alpha, sua segunda habilidade teve uma redução na saúde recebida por pilha. Essa redução foi de 1 por nível. No todo, posso afirmar que a Alpha teve um nerf nessa atualização. O próximo herói é o Ardan. Ele teve mudanças apenas na sua segunda habilidade, habilidade do soco. E o que mudou foi o seguinte. O dano base acabou subindo, porém a taxa de cristal foi reduzida de 70% para 40%. Então essa habilidade acabou tendo um nerf e um buff. No todo, o Ardan acabou tendo um ajuste na atualização 3.1 do Venglory. Agora vamos falar de mais um suporte. Dessa vez a Kate. Ela teve mudanças na sua segunda habilidade e na sua ultimate, a terceira habilidade. A sua segunda habilidade teve a seguinte mudança. O dano por queima ali acabou subindo. Porém, o tempo de recarga também subiu. Então essa habilidade irá causar mais dano. Porém, vai demorar mais para você poder utilizar novamente. O tempo de recarga acabou subindo. Já a sua ultimate teve uma mudança também no dano, que aumentou em 50% por nível. No todo, a Kate acabou tendo aí um buff nessa atualização, onde ela vai causar um pouco mais de dano. E vai dar muita dor de cabeça aí para os adversários. É melhor tomar muito cuidado com essa Kate aí em jogo. A Celeste também teve uma mudança, foi na sua ultimate. Vou falar de uma forma bem rápida, porque foi algo bem pequeno. Não tem muito o que falar sobre isso. O que aconteceu foi o seguinte. Agora a sua ultimate está mais rápida, compadre. Subiu 16ms para 22ms. Então vai facilitar aí para que você possa acertar a ultimate, já que não vai demorar tanto tempo assim para correr o mapa. Gostei muito dessa mudança, principalmente no 5 contra 5, que é um mapa maior. E é muito difícil de você acertar a ultimate da Celeste de uma ponta do mapa para o outro. Essa mudança vai facilitar para que você possa acertar em cheio essa ultimate. Então a Celeste acabou tendo um buff nessa atualização 3.1 do Venglore. Agora essa mudança que eu queria apresentar para vocês aqui pode ser a mudança da atualização. Na verdade, provavelmente, certamente é a mudança da atualização. Que foi no Sean Walker. Ele teve uma grande mudança e provavelmente ele será o melhor suporte da atualização 3.1 do Venglore. A primeira mudança foi no seu bônus heróico. A cura recebida por danos em inimigos acorrentados acabou subindo, que foi de 12% para 15%. Sua segunda habilidade agora irá causar mais dano. Esse dano subiu em todos os níveis. Além disso, a sua ultimate também teve o tempo de recarga reduzido. Então, tanto seu bônus heróico como a segunda e a terceira habilidade acabaram tendo ótimas mudanças. Sendo assim, o Sean Walker acabou levando um excelente buff nessa atualização. Então, é melhor tomar muito cuidado nas seleções. Se sua equipe não for selecionar esse herói, é melhor dar um ban aí no draft. Porque vai complicar demais a situação. Sean Walker será, sem dúvida alguma, suporte meta nessa atualização. Fortress. Esse lobo estava muito forte. Principalmente na posição de jungle. Estava ajudando demais a sua equipe. Porém, agora ele teve aí algumas mudanças muito importantes. A primeira mudança foi na sua primeira habilidade, que teve o dano reduzido. Exatamente, o dano da primeira habilidade foi reduzido. Além disso, a saúde base dos lobos, da sua alcateia da ultimate, acabou sendo reduzido. Sendo assim, o Fortress acabou levando um nef na atualização 3.1 do Venglore. Agora vamos falar da Grace. Começando pelo seu bônus heróico, beleza? O dano base acabou subindo, porém a taxa de arma acabou sendo reduzida, que caiu de 15% para 10%. E a taxa de arma da sua primeira habilidade também teve aí uma redução, onde foi de 40% para 25%. Para finalizar, sua segunda habilidade aí teve o dano aumentado, exatamente. Então teve um buff. No todo, podemos considerar que a Grace teve um ajuste nessa atualização. Agora vamos falar da Gwen. Ela teve mudanças, na verdade, uma só mudança, que foi no seu bônus heróico. O dano base de arma acabou sendo reduzido. Sendo assim, a Gwen teve um nef na atualização 3.1 do Venglore. Kestrel, arqueira do Venglore. Vamos começar aqui pelo seu atributo. O atributo saúde acabou subindo, então teve uma melhoria aí na saúde, no atributo de saúde da Kestrel. A outra mudança foi no bônus heróico. A duração da pilha subiu de 6 para 8. E para finalizar, esse buff, a sua ultimate também teve uma ótima melhoria, que foi no tempo de recarga, que foi reduzido em todos os níveis. Sendo assim, a Kestrel teve um excelente buff nessa atualização. Muito cuidado com essa arqueira quando você encontrar em Halcyonfold ou no auge da soberania. Koska! A gatinha também teve mudanças, e a mudança, na verdade, foi apenas na sua segunda habilidade. O dano reforçado foi reduzido, e o custo de energia acabou subindo. Exatamente, essa mudança foi apenas na segunda habilidade. Sendo assim, a Koska teve um nerf nessa atualização. Crew! Vamos falar do bônus heróico, porque foi só ele que teve mudanças. O impulso de velocidade de movimento foi reduzido de 2.5 para 2.2 segundos. Além disso, a duração do estado reforçado foi reduzida de 2 segundos para 1.8 segundos. Sendo assim, não resta dúvida. O bônus heróico do Crew teve aí um nerf nessa atualização, então o herói acabou tendo um nerf. Lance! Ele também teve uma mudança interessante, que pode colocar o lance aí não só para ser utilizado como suporte, mas para voltar a ser muito utilizado na jungle. Já usei bastante, e pode valer a pena dessa vez. Saca só as mudanças. Sua primeira habilidade teve a seguinte mudança. O tempo de recarga foi reduzido. Além disso, o dano em todos os níveis acabou subindo. Então, essa primeira habilidade teve um excelente buff. Além disso, sua ultimate agora teve o dano aumentado no segundo e no terceiro nível. Sendo assim, o lance teve um excelente buff nessa atualização, e tô louco para conferir ali na jungle para ver como é que ele vai se sair. Vamos falar de mais um suporte, dessa vez a Lyra. Ela teve excelentes mudanças. Vamos dar uma conferida, começando pelo seu atributo de saúde, que acabou sendo aumentado. Sua primeira habilidade teve a taxa de saúde aumentado de 11 para 12%. Além disso, o dano da detonação acabou subindo também. Sendo assim, sua primeira habilidade também teve um excelente buff. A sua segunda habilidade também teve algumas mudanças, começando pelo dano que aumentou em todos os níveis. O primeiro deles era que impedia que os inimigos sofressem retados ao passar pela barreira. Isso já foi mudado, esse bug já foi solucionado e resolvido. Também foi corrigido outro erro, que permitia que os adversários utilizassem a passagem arcana dentro dessa skill. No todo, não restam dúvidas. A Lyra acabou tendo um buff nessa atualização, mais um suporte aí que provavelmente estará no meta. Fim, um dos meus suportes favoritos também teve aí algumas mudanças. Não foram mudanças tão impactantes como a do John Walker, por exemplo, mas foram mudanças aí interessantes. A primeira mudança foi no seu atributo de velocidade de movimento, que foi de 2.9 para 3.0. E sua segunda habilidade, companhia de polícia, teve também um dano aumentado. No todo, o Fim acabou tendo um buff nessa atualização. Runa, ela teve mudanças apenas na sua Ultimate, terceira habilidade. O tempo de recarga acabou subindo de 6 segundos para 8 segundos. Então, esse daí já foi um pequeno nerf nessa habilidade, mas não para por aí. Também tivemos aí outra mudança. O reforço de saúde gerado também foi reduzido. No todo, a Runa teve um nerf nessa atualização. Vi alguns sites e páginas publicando que ela teve um ajuste, mas eu não vejo essa mudança como um ajuste e sim como um nerf. Onde o reforço de saúde foi reduzido e o tempo de recarga aumentado. Vai demorar mais para você poder utilizar essa habilidade e agora o reforço de saúde ficará um pouco menor. Samuel, a primeira mudança foi no seu bônus heróico. A cura e recarga de energia foram reduzidos. A sua primeira habilidade também teve algumas mudanças. A primeira foi na taxa de cristal, que foi reduzido de 105% para 100%. A taxa de cristal do dano reforçado também foi reduzida de 120% para 115%. No todo, o Samuel acabou tendo um nerf nessa atualização. Sol ou Sal, como você preferir pronunciar, ele também teve uma mudança que foi no seu bônus heróico. A redução na velocidade de movimento por pilha subiu de 0.1 para 0.12%. Além disso, o poder de arma base também foi reduzido. No todo, o Sol acabou tendo um nerf nessa atualização. Para finalizar as mudanças, agora vamos falar do Vox, que também teve algumas mudanças. Vamos começar aqui pelo seu bônus heróico. A taxa de cristal do seu bônus heróico foi reduzida de 55% para 50%. A sua primeira habilidade também teve uma correção, para corrigir um problema que estava impedindo que os dois ataques básicos provocassem danos de cristal. Além disso, ainda nessa mesma habilidade, o dano do ataque básico foi reduzido. No todo, o Vox acabou tendo um nerf nessa atualização. Pronto, finalmente terminei os buffs e nerfs da atualização, mas dos heróis. Agora, como bônus aqui nesse vídeo, vou falar as mudanças que tivemos aqui nos itens. Não foram muitos, então vai ser bem rápido. O primeiro foi numa Aegis, que o custo foi reduzido. De 2.250, o preço de custo caiu para 2.150. Ficou 100 mais baratos, 100 ouro mais baratos. Sendo assim, podemos considerar que ele teve um buff, né, meu parceiro? Porque vai ficar barato, vai ser mais fácil de você poder finalizar esse item. O livro também teve uma mudança, onde a cura dos heróis corpo a corpo acabou sendo reduzido de 65 para 60. Então, esse item acabou tendo um nerf nessa atualização. A jaqueta de metal teve o custo reduzido. De 2.100 caiu para 2.000 ouro, então teve um buff também. O tencil teve o poder de arma reduzido de 60 para 50. Então, acabou tendo um nerf nessa atualização. O tornado também teve uma mudança, onde a velocidade de ataque foi reduzida de 50 para 45%. Então, o tornado teve um nerf, e o monócle também teve um nerf, onde o poder de arma base foi reduzido de 80 para 70. Então é isso, jovens, esses foram os buffs e nerfs da atualização 3.1 do Venglora. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante. Não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Comenta aqui abaixo também o que você achou sobre as mudanças. Até a próxima. Tchau!